Fala galera, fala aprendizes da vida, tudo bem com vocês? Pois é, andei sumido né, mas o motivo é que minhas férias acabaram, voltei ao trabalho e também me mudei, então tirei o dia de folga pra poder arrumar as coisas e dar um rolé Então, vamos comigo? Vamos ali no continente comprar algo pra comer, depois vamos ver o ponto de sol Não tem muito o que fazer hoje não, é mais pra dar um oi pra vocês né Vamos lá Chegamos aqui no continente, vou comprar alguma coisa pra almoçar Talvez eu mostre alguns preços pra vocês, mas é só se eu tiver oportunidade, porque não pode filmar né Pra vocês terem uma noção de como é os preços daqui e o preço no Brasil Olha só o preço de croissant, 40 centimos Acho que eu vou comprar uma lasanha pra almoçar hoje Se sobrar um dinheirinho, vou comprar uma cerveja, uma cervejinha, uma batata frita Vou tentar ver o pôr do sol hoje também Vá lá, me acompanha aí O que eu tô achando a lasanha? Onde tinha a lasanha estão os queijos Vai fazer um ano que eu tô aqui, esse mês, e eu ainda não me acostumei com os preços Eu vou dar uma dica de alguns preços aqui pra vocês terem ideia Olha só o preço da Fanta Geralmente tinha um em 49, mas tá de 1 euro, olha a cor Tem mais suco de laranja Além da cor ser diferente, enquanto aqui é 1 euro Lá no Brasil é mais de 5 reais uma fanta laranja Olha o Casal Garcia, eu vi um Casal Garcia 42,9, 49 Enquanto aqui é um pouco mais de 3 euros O frango inteiro no Brasil, 22 reais, meu Deus Enquanto aqui um frango custa em média 1,69 É, não tinha lasanha que eu queria, então eu vou ver aqui no pingo doce Tá bom que eu peguei um cartão aqui Pra desconto Preencho, o cartãozinho já tá aqui Agora que eu tô morando perto do continente Depois eu faço umas compras Hoje eu não tô me preparado pra fazer compras Então eu vou fazer umas compras pra vocês terem noção Esse aí, vamos lá no pingo doce Pra vocês que me perguntam o preço da gasolina aqui Eu vou mostrar, tá bom? Olha só, gasóleo 1,42 Sem chumbo 1,57 Diesel 1,54 Gasolina Ultimate 1,73 Chupa Petrobras Não adianta converter não Porque a pessoa ganha em euro gasta em euro E a pessoa que ganha em real gasta em real Então não adianta converter É isso aí Achei a lasanha aqui no pingo doce Comprei uma Coca-Cola por 1 euro só Coca-Cola de 1 litro 1 euro A lasanha tava 2,88 Eu não canto ali no fundão, ó Max Drive Faz tempo que eu não vou aqui Agora que eu tô morando perto Tá, tem umas asinhas de frango apimentado aqui Meu Deus A pizza também é uma delícia E é isso Vamos agora pra casa Vamos comer Quem sabe a gente vai ver ali o pôr do sol, né? Vamos lá Desmodece Vamos lá Então, corri pra... Corri pra mostrar o pôr do sol pra vocês O sol já tá indo embora Já Mas Espero que dê pra ver Pelo menos um pedaço de sangue pra vocês Ele tá lindo Pena que não tem nuvens Porque quando tem nuvens O samba fica muito laranja Muito amarelado Fica muito bonito Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que ele tá Aqui é o calçadão da praia de Quarteira Beach Aqui do lado tem um parquezinho Um playground, sei lá Com um bar Um pub E aos domingos Vem as crianças As famílias, né? Então, uma cerveja Relaxar um pouco Vou mostrar mais uma vez o sol pra vocês Aqui Um Bom, é isso. Tá escurecendo agora, eu vou ficando por aqui, assisti uma Netflix, e é isso, não tem muito o que dizer não, aqui minha vida é simples, mas com dignidade, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho o que eu não tô, eu vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever, de dar o like, de compartilhar, e é isso. É isso. Tchau. 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 Tchau.